E hoje, meus amigos... Jogaremos um game... Ah, cara, esse game aqui... Esse aqui vai ser bom, hein? Olha só... Faz... Três anos, cara. Três anos, brother. Nossa, minha vida. Sente a música aí. Vou até aumentar um pouco aqui. Tá um pouco baixo. Olha o link aí. E até fosse... Que que rolazinho, hein, Link? O que que rolazinho, hein, Link? Que fortezinha aí? E jogou para o infinito, né? Opa, a árvore zona. Legend of Zelda Oracle of Seasons. Oh, meu Deus, mano. Oracle of Seasons. 2001. 2001? 2001, cara. Nossa, olha só. Então, o que que rola? Vou dar um start aqui. Peguei a versão em português, né? Eles dizem que tem que entrar no francês para ativar a versão em português, né? Select Fisher. Eu tenho uma história bem boa com esse jogo. Esse foi um dos primeiros... Dos únicos jogos, não. Acho que eu só joguei dois jogos. No Game Boy. Na época, né? Que eu tinha um Game Boy Color, na época, muitos anos atrás. Quando eu era apenas um jovem Link. E aí eu joguei esse game. Mas eu nunca zerei, cara. Acho que eu mal passei do começo. Eu era meio burro, né? Meio burro, assim. Meio jovem, né? Mas estamos aqui para zerar. Outra coisa nesse game. Na sequência histórica aí, sei lá. Da historinha desses dois games. Do Oracle of Ages e Seasons. Eles... Eu acho que esse que é o primeiro. Mas me disseram que tanto faz. Então eu joguei o Ages porque eu nunca tinha jogado, né? E o Ages a gente já zerou aqui no canal. E aí esse game, ele dá um código. Tá aqui do meu lado aqui. Um código que tu colocando esse código. Você vai conseguir o final verdadeiro dos dois games. Porque eles estão conectados, né? Então aqui a gente, em vez de botar novo jogo, bota segredos. E aí tem um código gigante aqui. Vamos ter paciência aqui. Vamos lá. É um código bizarro. Enquanto eu vou botando, eu vou falando. O... Eu tava até olhando aqui porque faz muito tempo. Faz três anos que eu joguei o jogo. Eu não lembro bem da história. Então eu tava olhando. No final do Ages, né? A gente subiu numa torre negra. Isso daí eu lembro. E aí a gente derrotou um vilão lá. E no final apareceu aquelas velhas que eu chamei... Eu chamei de as velhas do... Do Oracle... Do... Ocarina of Time. Porque... Parece com elas. Aquelas duas velhas no deserto, né? E essas duas velhas falaram de uma chama que foi acesa. E falaram umas paradas bizarras aí que o mundo vai se acabar. E é isso e tudo mais, né? E o Oracle of Ages, você é o Link. Você salva uma princesinha. E também aquela... Uma das mulheres do tempo lá chamada Nairu. É... Uma das... O nome das deuses... Uma moça com o nome das deuses chamada Nairu. Você também salva ela no Ages, né? É bem legal. Esses jogos são bem conectados. Eu lembro muito bem na época. Deixa eu botar agora o códigozinho aqui. Aí tem esse... Arveriezinha aqui. Cara, vocês não tem noção. Esse código aqui eu guardei ele por mais de três anos, cara. Desde quando eu zerei o outro game. Um salve aí pro meu amigo Wendel. Hello Wendel. Estamos de volta com o Zelda. Finalmente, né? O Wendel aqui me falou que esse jogo aqui... Era linkado com o outro, né? Ele me ajudou nisso daí. Ah... Nove... F... Quase, hein? Mais... E o quatro. Acabou. Será que vai funcionar, mano? Tá certo, pô. Peraí. Deixa eu conferir. Que tal? Eu acertei, pô. Fiz de jeitinho aqui, hein? Será que tem alguma coisa a ver com a versão do game, mano? Ah, mano... Vai ficar chateado, hein? Ó, aquele... O nove aqui na minha tela tá parecendo menor ali, hein? Será que não é o nove? Acho que é um G, hein, véi? É um G, brother. É um G, brother. Não é nove, não. Aqui, como é que volta? Agora vai, hein? Oh, caraca! Ah, lembrei, que foda! É... No... No outro game, eu consegui treze corações. Não dá pra conseguir os quatorze. Começando com quatro agora. Será que agora a gente vai conseguir os quatorze, hein? Que legal. Massa, vamo nessa. Ainda pegou meu nome, cara. Que foda, ó. Errado, vamo lá. As velhas, as velhas. Será que isso aparece no... Se você jogar assim, assim, hein? Hihihi! Que foda, vamo continuar a história. Verã! Essa foi a bruxa das sombras, tá? Em português, hein? Legal. Verã foi a bruxa que eu derrotei no Aegis, tá? Eu acho. Duinho Rova não desperdiçará seus feitos. Olhe, Verã. Os problemas que causou agora queimam como a chama da dor. Essa é a chama que eu falei que ela acendeu, né? Quando as chamas da destruição e do desespero são acesas, vamos oferecer nossos sacrifícios e os rituais negros dos gerudos estarão completos. Será que essas velhas são realmente de Gerudo, né, mano? Lá do Ocaro of Time? Eu acho que sim, hein? Então o Rei das Trevas retornará. Ganodof. É ele mesmo, hein? Certeza absoluta, né? Nossa, que frio. E agora começa o game, ó. Eu lembro que começava assim. Acende nossa missão, herói. Coitado do herói. Hum, o herói caiu só os quebrados aqui, hein? Ó lá. Eu lembro bem, eu lembro bem o que aconteceu nessa época aí. Eu joguei tantas vezes nesse começo. Você não faz nada aqui, beleza? Hum, é pesado. Meu casinho aqui. Ih, nega tomando uma aqui já, ó. Tá safe. Está acordado. Por favor, relaxe. Una-se a nossa alegre trupe de atores. Por um momento. É apenas encenação. Não posso dizer algo. Mas realmente somos guerreiros de Ilian. Ah, são guerreiros de Ilian. Ilian, você acordou. Sou eu ímpar. Sou enfermeira da Zelda. Jin, a dançarina, o achou caído na floresta. Ela cuidou de você durante seus pesadelos. Está melhor? Então ouça, Ilian. Quando voltei a Hyrule, Zelda me disse que junto com a Nairu, Jin, a oráculo das estações... Ah, Jin é a oráculo das estações. Corria perigo. Então, como ela pediu, fingimos ser uma trupe viajante para podermos nos proteger. A Jin. Ah, entendi. Então, aquela lá, aquela azulzinha lá do Aegis é a Nairu, certo? E essa daqui é a Jin. A oráculo das estações, aquela deve ser a oráculo das eras, né? Estou numa missão secreta, sobre ordens da princesa Zelda. Ver Jin dançar é tão comovente. Não deixarei que nada lhe ocorra. Vou falar com esse cara muito doido aqui. A oráculo é uma amável dançarina. Jin tem cuidado de você desde que te achou. Ela é teimosa, porém muito bondosa. Devo protegê-la. Beleza, né? Falei com todos, vou falar com a Jin aqui. Jin, Jin, Jin. Você acordou? Ótimo. Fiquei preocupada. Enquanto dormia. Você é o Yano, certo? Certo. Como vai o Yano? Sou o Jin. Foi você quem salvou o Nairu? O oráculo das eras em Labrina? Ó, fui eu. Caraca, essa mudança está bem legal. Eu acho que isso aqui ela não pergunta não se você jogar a primeira vez, hein? Assim, sem o código. Legal demais, hein? Vi umas luzes vermelhas na floresta. E quando fui ver o que era, lá estava você. Estou feliz por ter melhorado. Vamos. Não vai dançar comigo? Não seja tímido. Dançar vai tranquilizar seu coração. Aí tem a dancinha legal. Bonitão, ladinho, ó. Legal. O cara do Link. Foi divertido. É um bom dançarino. Fazia tempo que... Não sou um bom dançarino, não. Fazia tempo que não me divertia tanto. Ei. Sua mão esquerda. Tem um triângulo nela. É a marca sagrada. Em Irulia. Se esse é o símbolo de verdade, então você é um herói com um destino especial. O Yano. Como o Nairu, também sou um alvo. Mas não me renderei. Qualquer que seja o inimigo, e meu coração se ergue quando o Yano está ao meu lado. Eita. Vamos dançar. Tá bom, mano. Só dancinha. Estava tudo maravilhoso demais, né? Eita. 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 O rapaz que derrotou o Veran, a bruxa das sombras. Não serei vencida tão facilmente quanto ela. Ah, o Yano. Ih. Viajei. O que planeja fazer comigo? Olha só o titãzão aí. Como sabe, se eu prender o oráculo das estações e enterrar o templo dos espíritos das estações, As estações de Holodrun ficarão caóticas. A generosidade da natureza ficará podre. E todos os seres vivos sofrerão. Esse é o mundo das trevas, pelo qual tanto espero. Não. Onox. Não. Ha. 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 E os cara usou a magia do cristal aí, ó. Tombe. Yau. Virou cristalzinho. Sucumba, templo das estações. Primavera, verão, outono e inverno. Fiquem loucos. Fiquem loucos. E aí o templo sumiu. Fiquem loucos. Fiquem louco. Fiquem loucos. Esses jogo aqui é bem legal, hein? Esse game aqui é bem interessante. E as estações estão loucas. Ha, ha, ha. E já acordei no inverno aqui, do nada, né? O Yano, você está bem? O que Zelda previu veio a ocorrer? Primeiro foi Labrina, agora Holodron. Holodron nos preocupa muito. O Yano, eu sempre procuro você nos momentos difíceis. Mas você é o único com quem posso contar. Por favor, peço-lhe que resgate a Jhin. Por favor, leve minha mensagem à Árvore Mako, na Vila Oron. A Árvore Mako é a guardiã de toda Holodron. Certamente poderá ajudar. E aqui começa a nossa missão, né? Nosso game começou aqui. Muito bom, vamos ver. Você, jovem. Tá, leva a mensagem para a Árvore Mako. Tá, deixa eu dar uma voltinha aqui, né? Tem um bichinho aqui já. Eu não tenho nada, eu não consigo fazer nada. Olha esse carinha aqui, ó. Já tem um negócio aqui, tem um cara com gato ali. Gatinho. Veja, por mais que eu achame minha querida Meatens, não descerá. Se eu tivesse seu prato favorito, peixe. Ah, olha só. Tem um peixe aqui, hein? Vamos na Vila aqui. Notem que no cantinho da tela aparece um... É... A Era, né? A Era não. Ih, mudou. Caraca, que doido. Fica mudando, ó. Inverno, inverno. Legal. Essa é a Vila Oron. Ei, nunca tinha visto você. A Árvore Mako? Vá para o Leste. Tá. Nossa, quando eu era criança eu não sabia o que era o Leste. E ainda estava em inglês? As estações estão uma bagunça. Do inverno para o verão. O que está acontecendo? O que está havendo, né? Cara, essas músicas são muito boas. Não dá. É demais para mim. Eu... Eu choro. Eu choro. Opa, perdão senhor. Não pode entrar aqui sem o seu cartão de membro. A gente está curioso? O que tem lá atrás é um segredo. Tá. Gatinho, não é você? Eu vou dar uma voltinha aqui na Vila, né? Depois a gente vai para o Leste. Aqui tem coisas que não dá para ver. Pô, me decorando logo o que aqui tem. Será que tem mapa? Opa, mapinha, ó. Achei esse mapinha muito bom, hein? Olha, tem espada, mano. Não sabia. Caraca, não tinha visto a espada? Será que eu já comecei com a espada mesmo? Ou é porque eu botei o código lá do... O código do... Do Aegis. Acho que não. Vamos ver. E o que tem na casinha? Esse cara aqui é gaiatinho, né? Você é o Yano? Eu sou o Yano. Sem essa. Ih. A gente é doido, hein? Esse cara aqui está chapado. O Yano, nos encontramos de novo. Lembra de dar o nome ao nosso filho? Wendy. Ele está ótimo. Oi? Wendy? Acho que era de Wendy, eu sabia? Eu dei o nome ao meu filho deles. O Yano, há quanto tempo? Eu também vim para essa vila. É bom ver alguém familiar. Caraca, é conectado até isso, velho. Eu lembro que eu tinha um negócio do bebê aqui. As plantinhas aqui. Que loucura, né, velho? O Wendy. Foi bom. Acho que não cabe o nome Wendy, eu botei Wendy. Nossa guardiã, a árvore maco, fica após o portão do leste da cidade. Dizem que um herói com uma espada virá falar com ela. Será que é verdade? Olha o portalzão aqui, ó. Doideira. Doideira. Há uma raiz gigante ao norte da cidade. De onde deve ser? Notem que quando eu entro na vila, ela se mantém na mesma estação, né? Se eu sair da vila e entrar de novo, ela pode mudar ou não. Quero fazer um relógio cuco. O melhor que todos já feitos. Mas não consigo achar uma ave de madeira. Que eu quero uma sem igual. Esse negócio de relógio cuco tem um no... Link's Awakening, né? Link's Awakening que a gente zerou aqui também. Legal. Falando em Zelda... Deixa eu falar aqui. O prefeito tem fascínio pelos frutos gacha. O lugar quem planta a sua proeza afeta no que será produzido. O prefeito acabou de achar um bom lugar e está muito feliz. Esse aqui é o prefeito? Eu sou o Ru, prefeito da vila Oron. Você tem sementes gacha? Se plantá-las em solo macio, elas se tornam árvores frutíferas. Dentro dos frutos, achará qualquer coisa. É tão legal que eu quase não aguento. Tem solo macio do lado de fora. Plante lá. Eu vou dar a você minha premiada semente gacha como presente de recepção à cidade. Uh, é uma gotinha. Você obteve uma semente gacha. Plante-a no solo macio. Tem solo macio do lado de fora da casa. Plante lá. Tá bom. Semente gacha. Já foi bom ter falado com o povo. Pode plantar uma semente gacha. Plantar? Plantar. Plantei, ó. Semente gacha. Gacha. A gachona. Aquela uma lá. Tem um coração aqui, ó. Nice. Só depois que eu cortar essas árvores, né? Opa, casa dos anéis, hein? Os anéis aqui é bom, hein? O anelzinho é bom. Olha, cara, olha só. Opa, não pode levar eles assim. Não posso levar. Isso daqui é umas sementinhas também que você pega. Ah, acho que isso daqui... Isso daqui não sei se é das... É tipo essas árvores gacha aí, sei lá. Só que ela é especial. Ela é do foguinho. Ó, o maluquinho aqui, ó. Que bom vê-lo. Bem-vindo ao joalheiro vaso. Ó, você não tem um porta-anéis? Gostei de você. Então eu lhe daria um porta-anéis. Porta-anéis L1. Pode reter um anel. Pode entrar. Bem-vindo ao joalheiria vaso. O que eu posso fazer? Avaliar. Listar. Ah, todos os seus anéis foram avaliados. Listar. Ah, você não tem anéis na sua lista? Uma cobra. Eu sou cobra azul. Eu coordeno o cabo link. O que eu vou fazer? Nada. Tá. Isso daqui deve ser pra conexão no link, né? Tá. Esses anéis, pra vocês saberem, eu já lembro desse daqui. Caraca, eu ainda lembro desse daqui, velho. Isso aqui é antigo, hein, mano? Isso aqui é coisa antiga. Coisa das antigas. Esse anel é tipo os anéis que você pega no meio do mundo aí, que você meio que pode usar eles aqui. Pra usar alguma habilidade e tal. Não lembro muito bem como é que é não, mas tem essa parada aí. Vamos ver quando a gente avançar. É um cachorinho. Cachorinho. As aves sabidas estão na parte leste da vila. Vá vê-las, se tiver dúvidas. Na parte leste. Tá. Mas não dá pra passar pra cá. É um cara dormindo aqui. Zzzz. Tá dormindo. E aqui é a árvore, ó. Portão da árvore maco. Mostre coragem pra passar. Ó, eu pensava que não ia dar certo. Não, eu já ia voltar. Agora a gente foi mostrado, hein. Peraí, deixa eu... Eu tô com a impressão que... Deixa eu fazer uma coisa aqui, hein. Rápida, uma coisa rápida. Eu quero dar uma voltinha na vila pro lado esquerdo aqui. Porque eu tô achando... Que... Eu não sei se é porque eu tô me confundindo com o Lynx Awakening. Mas será que eu não tinha que vir pra esquerda pra depois ir pra árvore? Eu não era tão fácil assim. É, mano. Eu tô achando que tem coisa aqui, hein. Rapidão. Antes de ir pra árvore. Falar com a moça. Vai de quente para o frio no instante. As estações estão caosas. O que isso causará nessa colheita desse ano? Essa é a casa das aves sabidas. Labelas, se tiver dúvidas. Olha as aves sabidas. Quer aprender sobre as telas do menu? Não. Isso aqui é só tutorial, né. Não vou ficar ali nessas aves, não. Eu acho que você tinha que vir pra cá primeiro. Eu tô com a impressão, tá? Olha o tamanho. Pra pegar a espada. Só que eu já tô com a espada porque eu vim do outro jogo. Eu acho que é isso. Mas vamos dar uma volta aqui. Olha lá. Peguei um Rupes. Nada mal. Oh, velho. Essa é a gruta do herói. Vai em frente. Se confia em suas habilidades. Eu confio. E aí? Tá trollada? Mas eu não consigo passar por aqui, né, fi? A gruta do herói já era, hein. A gruta do herói não é pra agora, não. Tem uma caverna ali. E uma fada aqui. Volte sempre que ficar ferido. É, não lembro perfeitamente o que é que tem que fazer aqui, mas... Enfim, era só pra matar a minha curiosidade. Tava precisando. Vamos simbora. Volto aqui, né? Falta esse ladinho. Tem nada. Vamos embora. Agora vamos falar com a árvore maco. Ah, ficou... Outono, eu acho. E tem um rapaz aqui, ó. Essa flor é legal. Ela atira no ar na primavera. Ah, essa florzinha, ela... Dá um pune na primavera. Legal. Agora vamos falar com a árvore. A gente tem que estourar a bolinha dela aqui, hein. E ela já tá grande, né? Uou! Quem é você? Você me acordou. Quem é você? Ah, o quê? Jin foi levada enquanto eu dormia. Não há sinal do templo das estações. Isso é péssimo. Proteger o oráculo é meu dever. Como é que ela protege uma árvore, né? Ai, ai, estou piorando. O que deve ser feito, Ian? Com as estações bagunçadas, toda a essência da natureza é sugada, inclusive todo o meu poder. Pode salvar a Jin ao invés de mim? Isso é tudo que a árvore Maku já pediu. Sinto mal nos picos do norte, onde ficava o templo das estações. O nox criou uma sombra nos picos do norte. Acho que lá você o encontrará. Precisa achar as oito essências da natureza que se encontram em Holodrun. Holodrun. Reúne as oito. É o único modo. As essências têm o poder sagrado da natureza, com o qual poderá romper a barreira sombria e salvar a Jin. Quer que eu repita? Nunca mais. Então eu lhe darei essa chave. Vá a raiz gigante, perto do lago, ao norte. A primeira essência deve estar lá. Mas deverá haver resistência. Tenha cuidado. Eu apenas dormirei. Cansei isso. Beleza, ganhei uma chavinha, hein? Chave amorfa. Nossa, como assim? Vamos lá, né? Ele falou que está ao norte, não é isso? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Opa. O norte é pra cá, né? Só pode ser pra cá, ó. Eu nem usei a espada pra explorar, né? Mas eu acho que é aqui, hein? Chave amorfa. Deixa eu usar ela aqui. Toma. É aqui mesmo. Eu ainda lembro. Eu lembrava que era aqui mesmo. E essa aqui, meus amigos, é a nossa primeira dujão. Vamos nessa? Vamos lá. Nível 1. Calabouço da raiz torcida. Bom demais, né, dujão? Vamos nessa. Vamos nessa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.